Fala, galera! Carol Pfeiffer aqui e o assunto, você já sabe, grana, money, bufo, mas o tema de hoje tá ainda mais interessante porque a gente vai falar sobre planejamento para o seu novo ano, 2022. Mas antes disso, dá aquela curtida se você gosta desse conteúdo, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilha com o maior número de pessoas e, ó, antes desse vídeo terminar, eu quero ver o seu comentário aí pra você poder me contar o que você achou e qual é a outra dúvida que você tem, que eu ainda não trouxe aqui a solução pra você. Então, vamos direto ao assunto. E aí, conta pra tia Carol, você já fez o planejamento do seu novo ano? Hum, a resposta deve ter sido que não, né? E se fez, você entrou em detalhes. Então, olha só, eu trouxe aqui um passo a passo pro seu 2022 não ser mais uma promessa de novo ano, aquelas metas que você promete dia 1º de janeiro e nunca cumpre. Então, vamos resolver isso antes de chegar a janeirão, né? Então, primeiro de tudo, já vamos falar aqui sobre esse passo a passo. Antes da gente falar sobre ganhar dinheiro, a gente precisa olhar as nossas contas. Eu sei, é chato fazer planilha, olhar os seus gastos, olhar onde que tá indo o seu dinheiro e muitas vezes, além de chato, é deprimente, né? E daí você começa a perceber que você deixou de ir pra Paris só comendo pizza, de tanta besteira que você colocou dentro da tua planilha. Nada contra a pizza, tá, pessoal? É só um exemplo que muitas vezes você gasta dinheiro com coisas que você não vê tanto valor agregado assim e não gasta dinheiro com coisas que realmente importam pra você. Isso é a falta do planejamento. Por isso, vamos resolver isso logo de cara. Então, a primeira coisa, ó, já uma sugestão. Pegue dois dias do seu consumo, dois dias dos seus hábitos de consumo, dê uma olhada onde está indo o seu dinheiro. Se você anda aí almoçando, quanto você gasta no seu almoço, se você sai da sua casa e compra uma garrafa de água na rua, por exemplo, comece a olhar como é o seu hábito de consumo. E com base nesse hábito de consumo, você vai conseguir enxergar aonde vale mais a pena você gastar dinheiro e aonde não vale. E perceba, quando você se liga na questão do seu consumo, dos seus gastos, isso começa a ser um hábito na sua vida. E daí toda vez que você vai gastar, você se pergunta, hum, tô fazendo uma boa escolha? Porque não é só o gasto, tá? Vamos deixar isso muito claro aqui. É você fazer gastos ruins, ou seja, pagar mais do que deveria sobre determinada coisa. Quem acompanhou a E-mail 2021 viu que eu fiz uma série especial na Black Friday. Tem muita gente que, por falta de pesquisa, acaba comprando mais caro do que realmente vale. Não faz a conta de que, hum, olha, aquilo tinha um frete antes gratuito e agora o frete é pago. Então, essas contas, pessoal, todos esses gastos, eles precisam ser olhados por você. Então, pare para observar e crie esse novo hábito na sua vida. Quanto, de fato, vale aquilo? Vale 5 reais e eu tô pagando 10? Poxa, então deixa eu mudar isso, porque só nessas mudanças de hábitos de consumo, você vai ter uma bela redução aí dos seus gastos. Então, a primeira coisa é, sim, olhar para os seus custos. O que pode ser cortado? O que você não tá usando? O que você, de fato, nem vê valor e tá colocando seu rico dinheirinho? Então, olhando os gastos, já resolve metade dos problemas. Segundo ponto bem importante, pessoal. Muita gente fala assim, eu vou começar a investir, mas não sobra dinheiro. Ou eu só invisto o que sobra. Sabe quando vai sobrar? Nunca. Porque você tá dando prioridade para gastos que você nem sabe se você precisa. Então, quando você não coloca como prioridade a sua construção de patrimônio, viu o problema? Você nunca vai chegar lá. Se aquilo não é prioridade na sua vida, você não faz. Então, ah, eu quero correr, uma maratona. Mas isso não é prioridade, eu não começo a treinar. Ah, mês que vem eu vou começar. Não, no outro mês. Ah, não, hoje choveu. Ah, hoje fez frio. O que que acontece? Você não faz. Então, você tem que colocar isso como uma prioridade para o seu 2022. Vai ser, eu vou construir patrimônio, eu vou me tornar um investidor, uma investidora. E você tem que fazer o dinheiro sobrar. Então, primeiro, coloque uma meta. Olha, eu quero começar a investir 200 reais, 300 reais, 500 reais por mês. Então, você vai fazer o quê? Isso é como se fosse um boleto para pagar, um gasto que você tem. Você já vai separar esse dinheiro para o seu futuro, para o seu compromisso com você mesmo. E vale lembrar que compromissos diferentes exigem planejamentos diferentes. Como assim, Carol? Se você está pensando na sua aposentadoria, é uma parte do seu dinheiro ali. Sei lá, 200 reais vai para ser o seu dinheiro da aposentadoria. Se você tem filhos e você está pensando no futuro deles, olha, 100 reais eu vou guardar por mês, pelo menos para o futuro do meu filho. Se comprometa, mas se comprometa em valores, em prazos, porque senão você não vai atingir esse objetivo. Tem muita gente, inclusive, que faz um erro clássico aí, que é misturar tudo. Ou seja, ah, eu quero ter um milhão de reais. E daí você coloca, começa a guardar dinheiro, começa a guardar dinheiro. E daí quando você atinge 100 mil reais, você fala, mas eu mereço um carro? Eu também acho que você merece um carro. O problema é que você acabou de abandonar o objetivo principal, que era atingir um milhão de reais, porque você merece o carro. E daí você vai começar a dar estaca zero. Então se você quer um carro, você merece um carro, você quer casar, você quer ter uma casa, você quer comprar um computador novo, seja lá qual seja o objetivo que você tem. Esse dinheiro tem que ser separado da sua construção de patrimônio, porque senão você não vai sair do lugar. Robert Kiyosaki foi muito feliz quando ele escreveu aí Pai Rico, Pai Pobre, porque ele colocou a corrida dos ratos. O que é isso? Você fica lá correndo atrás do dinheiro e você nunca consegue construir um patrimônio muito grande, porque sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai aparecer uma oportunidade, sempre você vai merecer alguma coisa e eu tenho certeza que você merece. O problema não é esse, o problema é você assaltar o seu futuro por causa do seu presente. Então isso vai fazer com que você não atinja os seus objetivos. Então o segundo item bem importante é crie esse hábito de investir, hipóteses diferentes, hein? Esse daqui é para o meu futuro, esse daqui é para o futuro do meu filho, esse daqui é para o meu carro mesmo, ou para a minha viagem para Paris, ou para Nova York, para onde você quiser. Esse dinheiro tem que ser separado da sua construção de patrimônio. Esse é o segundo item que você precisa observar. E daí você deve estar se perguntando, mas Carol, eu vou começar a ser um investidor, uma investidora, aonde eu coloco o meu dinheiro para trabalhar? Pessoal, eu bato muito na tecla da importância de nós brasileiros falarmos sobre investir na Bolsa de Valores. Sabe por quê? Porque através da Bolsa de Valores você pode ser sócio de grandes empresas, ganhar com a valorização delas e também com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Então preste atenção. Antes de você sair gastando energia, querendo inventar o próximo Google ou Facebook e ficar bilionário, perceba que existe a chance de um grande shopping center chamado Bolsa de Valores, que você pode ser sócio de grandes empresas, empresas que já estão lucrando e que você não precisa trabalhar lá não. Já pensou você me encontrar na rua e falar assim, ó, Carol, trabalha direitinho? Porque eu sou sócio, hein? Por quê? A minha empresa tem capital aberto na Bolsa de Valores. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ser nosso sócio, você pode comprar um pedacinho da Atom pelo código ATOM3. Lembrando sempre, procure uma corretora, um banco, um assessor para poder te ajudar a tomar as melhores decisões. E pessoal, sem assaltar o investimento, hein? Ah, deu lucro aqui, valorizou para caramba as ações de uma empresa que você comprou, você vai lá e resgata o dinheiro? Obviamente, você não vai atingir o seu objetivo. Vale lembrar que na Bolsa, como eu falei, é um grande shopping center porque você tem acesso a construção civil, você tem acesso aí a empresas do varejo, grandes bancos, ou seja, você tem todos os setores e os segmentos que você pode se beneficiar com eles. E o último ponto, mas não menos importante, coloque aí no seu planejamento 2022, ser uma pessoa multirreceitas. Eu venho falando bastante sobre isso. Nós, brasileiros, precisamos aprender a parar de ser refém. Nós somos reféns do nosso salário, do nosso emprego, do nosso chefe ou da nossa própria empresa. Quando você só tem uma única fonte de renda na sua vida, você se tornou refém. Se vem uma pandemia, como foi o caso aí nos últimos anos, a gente sofre com isso e você não tem como pagar as contas. Então, se você quer um 2022 diferente, pense nisso. Como você vai se tornar multirreceitas a partir de agora? O que você vai aprender? Você vai aprender a ser um investidor, um trader, um agente autônomo? Trabalhar com o mercado financeiro? Ou talvez com marketing digital? Você vai aprender copy, tráfico? Você vai aprender a ser um web designer? O que você vai aprender para ter mais uma fonte de renda na sua vida? Isso vai fazer com que você possa aí construir patrimônio de uma forma mais rápida. E pessoal, uma conta inteligente que você tem que fazer, tá? Muita gente acha que ter uma renda extra é ter qualquer renda extra. Então vamos imaginar que eu vou começar a vender trufa. Beleza. Mas quantas trufas eu consigo fazer por hora? Ah, eu não sou muito boa com cozinha. Eu não consigo fazer muitas trufas. Eu não tenho muitas habilidades. Ah, eu consegui fazer cinco. Essas cinco trufas que eu fiz, né? Que eu produzi, quantos ela me gerou de receita? Qual foi o custo dela? E qual foi o valor que eu vendi? Ou seja, qual o lucro que eu obtive? Ah, eu ganhei 20 reais. Pô, então você tá falando que a sua hora vale 20 reais. Poxa, eu não poderia estar fazendo uma outra coisa? Ah, e se eu operasse na bolsa e ganhasse 200 reais em uma hora? Ah, e se eu fosse um copywriting e ganhasse isso por hora? E se eu fosse uma pessoa que grava vídeos ou ajuda outras pessoas? O que você consegue fazer pra que a sua hora tenha mais valor, pessoal? É importante dizer isso. Na hora de você escolher ser multi-receitas, ter uma renda extra, você tem que valorizar seu passe. Você tem que entender que a sua hora vale muito, porque a única coisa que não tem volta é o tempo. Então, o que você precisa pensar todos os dias? Nesse emprego que você tem hoje? No que você tá fazendo? Você consegue faturar mais? Ah, eu não consigo, Carol, porque o meu chefe, ele não vai me dar aumento. Mas você tá trazendo mais faturamento pro teu negócio? Pra tua empresa? Se você trouxer mais faturamento, a sua hora vai valer mais, porque as pessoas vão querer te pagar mais. Então, uma conta que eu gostaria que vocês fizessem para o seu 2022 ser diferente. Quanto custa a sua hora hoje? E quanto você vai fazer ela custar até dezembro de 2022? Escreva isso no papel, se comprometa com esse número, e assim as possibilidades, as oportunidades, elas vão de fato acontecer na sua vida. Eu garanto que muitos que estão assistindo esse vídeo nunca fizeram essa conta, de quanto vale a sua hora e o que você vem fazendo para aumentá-la. Existem inúmeras possibilidades e durante todo esse ano, a Atom vai te ajudar a encontrar as melhores oportunidades para que você possa de fato ser multi-receitas, começando pelo mundo dos investimentos. Se você trabalha hoje, ganha 100 reais e você coloca o seu dinheiro para trabalhar, você está fazendo a sua hora já valer mais. Isso significa que você vai precisar de menos horas para atingir o seu objetivo de construir patrimônio. E se você vai de fato conseguir construir um patrimônio, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar horas para você aproveitar esse maior presente que você recebeu, chamado vida. Então, toda vez que você olha com carinho para os seus números, para o seu dinheiro, você está dando valor à sua vida e ao tempo que você passa com a sua família e com os seus amigos. Então, lembre-se, esse dever de casa que eu deixei aqui para você, esses três pontos essenciais para que você possa fazer um planejamento para o seu novo ano, vão mostrar o quanto você está comprometido ou comprometida com a sua própria existência, com a sua própria vida. Então, não deixe para depois, afinal, você já está perdendo tempo. Então, escreve aí nos comentários se você se compromete comigo e com você mesmo a fazer o seu 2022. Ser incrível olhando seus gastos, dando valor aos gastos que você tem, a tomando decisões melhores sobre dinheiro, olhando, sim, para o mundo dos investimentos e separando aquela grana para fazer ela sobrar porque você precisa viver bem. E terceiro ponto, lembrando sempre de não ser refém e sim ser multirreceitas. Vale lembrar que aqui hoje no Brasil, a gente está falando de pouco mais de 3% da população é investidor e já nos Estados Unidos é quase 60% da população. Então, precisamos urgentemente mudar essa realidade. Se eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro, o que acontece? A gente gasta dinheiro, a gente vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, ou seja, a gente faz a nossa economia girar. Então, se esse vídeo foi útil para você, faça ele ser útil para outras pessoas também. Compartilhe com o maior número de pessoas. Quanto mais brasileiros aprenderem a se planejar e a ganhar dinheiro de verdade, mais rapidamente a gente muda o nosso país. Escreve aí nos comentários também quantas pessoas você vai compartilhar esse vídeo e a hashtag InvesteBrasil, porque vamos juntos aí rumo ao sucesso financeiro aí da nossa população maravilhosa. Grande beijo para você. Ó, vai fazer, né? O dever de casa. Eu preciso que você ganhe dinheiro, porque é isso que vai fazer a nossa economia ser mais forte, hein? Um grande beijo para vocês e um ano incrível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.